E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui no canal RimaSolo HD, se inscreva no canal, ative o sininho e deixa o like, então bora lá reagir às melhores batalhas, rapaziada, agradeço você de coração pelo apoio, pelo carinho e tudo divertido de novo aqui no canal RimaSolo HD, então bora lá reagir às melhores batalhas, rapaziada, só bora, só bora. Você tá achando que é da hora? Tá ligado que eu venho com dois pés no peito, não tem essa de o criminoso é o crime, se você nasceu na favela, a disciplina tá sujeito, tá mano? Porra nenhuma, você fala de respeito e nessa eu prossigo, da hora você fala de respeito quando convém, quando eles vacilaram você não teve respeito comigo, aí? Você paga de disciplina não é porra nenhuma, isso aqui é batalha de rima, eu só mando verso meu mano, eu não pago, então se acostuma. Como se eu sabia que a batalha era dois versos, porque eu tava assistindo e porque eu prestei atenção, você que tá aí reclamando o que os cara não falou, isso não é o trabalho dele, seu chorão. Para de bater, para de ser frustrado, você que tava de olho fechado, ninguém foi vendar você. Só que você ficou na dúvida, não é o trabalho do cara explicar qual é a colocação? Então o que nós estamos fazendo aqui, o que vocês estão fazendo aqui, é só improvisação? Ei, para com isso, você tá ligado meu mano, que eu passo verso e vou além, você paga de pá, é o debochadão. Mas você só conta o verso pra ti, quando convém. Se você perguntar o que eu estou fazendo aqui, eu vou te responder que eu vim pra rimar. Se perguntar o que eles estão fazendo aqui, eles vão te responder, eu vim no canto te reclamar. Tá suave mal, todo mundo é MC igual você, a gente erra e nós também sonha. Mas você podia ter errado e ficado quieto, tentar explicar o erro faz você passar vergonha. Só que eu não tô tentando explicar, só que isso é batalha de rima, você me atacou e eu vou ter que retrucar. Não é assim que funciona? Sinceramente, meu truta, você não elabora. Eu não tô explicando o meu erro, tô causando o seu enterro, tô fazendo minha função de MC, rimando até agora. Tá bom, eu percebi que a batalha é um jogo que pelo visto você não sabe jogar. Se eu tô atacando, você tem que atacar, mas você tá respondendo com mais argumentos pra eu mandar. Ô caralho, ó o que você tá fazendo, você tá querendo acabar com a festa na hora. Ai, erraram a contagem, eu errei a rima. Devolve minha bola que eu vou embora. Faço isso daqui, mano, eu sou esperto. No momento é o Johnny Marrento, mas perde porque eu marreto a mente do MC. Sabe o que eu faço? Hoje eu faço o oposto. Qual que é o gosto? E aí? Adivinhando minha rima, eu te respeitei, eu levanto a moral pra cima. Ele vai jogar fumaça de volta, ele é mó pela saco. Só vai ganhar de mim se ele descer do palco. Pode ter, pode, tá? Já que você falou, então eu vou descer. Meu mano, na moral, você engana, eu gostei. Ah, caralho, esqueceu que eu tô fumando? É, cara, só eu rimar, tá afovado. Sabe o que foi? Tá com fogo no cu, tá feirando, não tá? Tô abriendo o zíco, fodeu. Sabe soletar seu nome, caralho. Fazendo bem, aprendeu. Quem aprendeu, esse é um fato. Pra mandar punch, você desceu do palco. Fica aí, que eu fico num ótimo posicionamento. Vai botar meu pé na sua cara e deixar ela mais pra dentro. Rimas em 3, 2, 1, rima! Caralho, que rimar inovadora. Você é nota 10, vou até contar pra professora. O parceiro tá de zoa. Você só vai me acertar porque eu tô embaixo. Eu te acerto na voadora. Causou intriga. Dando uma voadora aí de baixo, você vai acertar minha barriga. Otário, sem maldade, você vai perder pra minha punch. Chama a professora, tá enfrentando o melhor da estudante. Sabe, meu mano, que se acostuma. O melhor da estudante vai perder pro neguinho que não estudou porra nenhuma. Mas calma, porque nessa daqui você se acostuma. Sou igual a você, sem maldade é sem caô. Geral, não estudou, mas é a rua que ensinou. Se fudeu, a rua ensinou. Mas quem garante que tu aprendeu? A rima é rara. Se aprendesse, tu tava igual gritando na minha cara. Acabou, trouxa? Acabou, trouxa? Acabou, trouxa. Acabou, trouxa. Acabou, trouxa. Também vim lá das ruas de São Paulo. Não faço a quima, sabe que eu intercalo. Você não entendeu? Perde o preço, Guarulhense. Eu perdi a kriptonita, tá fudido. Então nada que mais me vence. Você errou no seu ataque, teve o piripaque. Não faço a quima, que é bom esse MC de Araque. Por isso que eu maratão no vídeo. Sua postura de Araque, quebra o pata do Araque. Faz a quima, sabe que se errou. O Breno, os mano que faz o flow. Onde a sua cara, parou lá que no chão. Faz de comoção. Deixa o like, se inscreva no calor, rapaziada. Tamo junto, hein? É nóis. Vambora. Vambora. Tanto amor, que te deixa em favor. Por isso com amor, hoje eu vejo sua cara cheia de frustração. Então entende que eu faço a métrica quebrada. Você entende que a tua cara é rara. Então pega e compara. A minha métrica só não é mais quebrada do que tua cara. Essa porra agora quando eu começar a mandar meu fim. Você falou mesmo que ia me matar. Só que não vai conseguir. Pois agora eu te mostro. Você pode ser o puto de Paris ou o mui que é MC. É, mesmo ganhando eu perdendo. Não imita ninguém. Dá só a Lili. Então seja Lili, mas mesmo assim eu sou referência. Pra vários eu crio tendência. Mas seu verso pra mim foi de otário. Teve falar de relacionamento, várias vidas. Mas minha irmã que é eterna falou que eu tenho frio. O frio da minha barriga nem chega perto das suas pernas. Não tô entendendo. Você grita, ele é otário. Como assim, você tá gritando, pensa, rima. Ele não entregou, só caguei, tô pra caralho. Você não tá entendendo. Vista ali ainda a informação. Não é só fazer sonoplastia. Isso a porra aqui é criação. Ah, essa porra aqui é criação. Rima improvisada. O freestyle é falar coisa séria. Falando da minha ex-namorada. Eu não preciso disso. Abaixar o meu nível. Esse é seu limite. Você fala de relacionamento no passado. Relacionamento que eu tenho é só cupide. Galera, você acha legal? Fala que não precisa disso, mas já levou. Batalha pro pessoal. Essa que é a diferença. Por isso que você é sua hipocrisia. Você paga mesmo de influenciador. Só que é aquele que só desinfluencia. Então eu sou influencer. Sou um desinfluencer. Aquele que não tá de hip hop. Mas que te dá choque igualzinho a taser. Então nessa você vai ter que entender. Sabe que eu já mando agora que você tem limite. Você não falou que eu só rimo no Detroit influencer. Fiz um tutorial em todos os beats. Seину não vai dar o verso do Detroit. Não tem certo. Mas eu não dou o nada, mas eu dou Mumainu for um apetite. Essa que é a diferença. Sou jogador e eu tô no milênio. Eu vou rimando e vou tá no meu tudo. Mesmo se eles não fazem silêncio É, demorou Só que é que seu verso foi menos É difícil eles fazerem silêncio Depois da ponte foda do Breno É fácil, hoje eu quis em você Sem entender o que eu sou sagaz Essa seletiva você perdeu Mas pelo menos você já sabe no que não erra mais Rapaziada Em cada frase, em cada base Eu coloco minha alma Meu time acostumado a passar na raça No sofrimento Sem sofrimento não tem graça Eu sou o time do povo Esse é o momento da mirada Mano, pra mim cê vai pingar na frustração Meu filho não era aquele Que fala que é campeão Mas nós veio jogar E veio mal jogando Todo dia vai ter vídeo novo aqui hein rapaziada Deixa o like, tá bora Não é na prorrogação Pra mim você é cuzão Romarinho, você sabe que aqui é decisão Você era o Ronaldo Subiu no alambrado Vai tomar no seu cu Você torce pro São Paulo Vai tomar no... Ai caralho, meu Deus do céu Isso é batalha meu parceiro Ai caralho, ai caralho Rimas de 10, 2, 1 Rimas! É, mas isso é batalha Foi o assunto posto Essa rima que cê mandou na minha frente deu desgosto Cê usou pra apelar Pra tentar ganhar o round É rua de São Paulo E eu matando o mano underground Matando o mano underground Com essa rima patética Quer ser corintiano Tá roubando a minha estética Falei no som Aqui eu já trago a linha Dependendo do assunto Ele vira bandeirinha Não, tu vira bandeirinha Se cê quer ganhar Repetindo assunto A culpa não é minha A ecuzão Que rima feia No que o São Paulo tem de libeca Eu vou ganhar de trio da aldeia Mas aqui eu vou responder Sabe que agora Quem tá é o JP Vai ganhar a aldeia A bola vai se fuder Como você vai ganhar Se eu não vou carregar você De novo, de novo, de novo Quero ouvir 3, 2, 1 Como que eu vou ganhar Te respondo nessa base Cê não ouviu o que nós fez Nessas duas fases Aqui tá o futuro E o monstro da aldeia Não preciso de Judas Pau no cu Na minha ceia Então rapaziada Agradeço você de coração Pelo apoio Pelo carinho Se inscreva no canal Ative o sininho Deixa o like Deixa nos comentários Top 5 Top 10 MCs Deixa nos comentários Sugestões de temas Sugestão de batalhas Agradeço você de coração Por sempre estar aqui Todos os dias Assistindo os vídeos Aqui do canal RimaSolo HD Rapaziada Importante é nunca desistir Então se inscreva no canal E deixa nos comentários Sugestões de temas Rapaziada E MCs que você mais gosta De assistir aqui no canal Rapaziada Tamo junto É nóis Falou Rapaziada 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 Rapaziada